E aí, como é que você está? Estou tranquilo contigo? Estou aparecendo aqui mais uma vez nesse canal do YouTube aqui para conversar um pouco com você aqui, né? Ter aquele bate-papo show que nós temos aí não toda semana, que está difícil, mas de vez em quando a gente tem esse bate-papo E hoje eu vim falar sobre relacionamento Mas não relacionamento com pessoas Não relacionamento com uma namorada Não relacionamento com uma noiva Com uma esposa Não, não é isso Não é esse relacionamento Talvez você tenha caído aí nesse título aí, né? Que eu botei que precisa de um relacionamento E talvez você tenha caído nisso aí Falando que, nossa, ele quer namorar É... Você acha mesmo? Na verdade, estou falando do nosso relacionamento com Deus Que é muito mais importante É o relacionamento mais importante da nossa vida O relacionamento com Deus é o que a gente necessita de verdade Uma coisa que eu preciso dizer aqui Eu preciso de relacionamento com Deus Eu realmente preciso Sem relacionamento com Deus eu não tenho vida Eu realmente preciso Eu realmente sinto necessidade Eu não consigo passar um dia sequer Sem me relacionar com meu Deus Sem me relacionar com meu melhor amigo E isso é que nós precisamos Nós precisamos disso Nós precisamos Ter relacionamento com Deus Sem relacionamento com Deus A gente pode até sobreviver A gente pode até Ficar ali Passar um tempinho ali Respirando Andando Comendo Bebendo Só Só tendo vida ali Troca de oxigênio Só isso mesmo Porque viver de verdade Viver A gente não consegue A gente não consegue Vida Não tem Não há Não há Sem Deus não há Ele é a razão da vida Ele é a razão de tudo Nós precisamos de um relacionamento Mas é um relacionamento Com Deus O ser humano necessita Do relacionamento Com Deus Por falar nisso Não vá achando que seu namorado Sua noiva Ou sua noiva Ou sua esposa Ou seu esposo Ou sua namorada Não vá achando que seu companheiro Ou sua companheira Vai saciar todos os desejos Da sua vida E vai mudar a sua vida Não vá achando que o relacionamento Com a pessoa Vai mudar tudo não Porque não vai mudar Não vai mudar Eu posso dizer que não vai Sabe por que? Aquela busca de saciar Nossa vida Não está nas pessoas Mas está em Deus Tem que estar em Deus O Deus infinito Por que? No nosso coração Tem um espaço Tem um vazio E esse vazio é infinito E a gente pode procurar Por pessoas Pode procurar Por coisas Pode procurar Por pecados Pode procurar Por que for No planeta Terra Para saciar esse vazio Infinito Mas a gente não vai conseguir Por que? Porque essas coisas acabam Uma hora chega E não tem mais Entendeu? Pessoas uma hora A gente se decepciona Uma hora elas podem até morrer Por que não? Então não é algo infinito Não é algo eterno Não é algo que vai saciar Nosso prazer de verdade Mas existe um ser Que é infinito Que é todo poderoso Que sabe de todas as coisas Está em todo lugar Que é eterno Ele não tem nem começo Nem fim E esse ser é o nosso Deus Ele é o mundo que pode saciar Os desejos do nosso coração É o mundo que pode preencher O nosso coração De verdade Não só por um momento E o relacionamento com Deus É fundamental Na vida de qualquer ser humano E eu tenho meditado muito Sobre isso Sobre esse relacionamento Com Deus Sobre ter intimidade Com Deus E ter intimidade com Deus Não é você aparecer Não é você ter uma oração bonita Não é você Sei lá Você ser líder De alguma coisa Você ter um cargo Não é isso Mas você Ter um relacionamento com Deus Você ter intimidade com Deus É no seu dia a dia É na sua busca No seu secreto Mas como é que eu posso Ter um relacionamento Com Deus em si Relacionamento com Deus Pode parecer impossível Pode parecer algo Ai meu Deus Como é que vou relacionar com Deus Mas não é algo Tão difícil Porque aquilo é prazeroso Aquilo é bom Claro que existem coisas Que no começo Podem ser difíceis Pode ser tal É meio complicado Pra isso aqui Mas depois você vai Pegando o gosto Aquilo ali Já era Esquece Vai pra ir frente Sucesso E pra ter um relacionamento Com Deus Nós precisamos do básico Três coisas Que é a leitura da palavra O jejum E a oração O restante Ai nossa Eu gosto de fazer outra coisa Tá Isso aí É maneiro também Não nego Que é importante Talvez seja Mas isso é Entre você e Deus Entendeu Você vai adquirindo Essa intimidade Essa busca Com o passar do tempo Mas o básico Que você precisa mesmo Pra ter um relacionamento Com Deus de verdade É a leitura da palavra Jejum e oração Leitura da palavra Eu nem preciso dizer É essencial Através da leitura da palavra Nós renovamos Nossa mente Renovamos nosso coração Através da mente de Cristo Através do coração de Cristo O jejum então O jejum é excepcional O jejum é que a gente Mata a nossa carne E nós dizemos Pro nosso Cristo Nosso Senhor Eu tenho saudade de Ti Eu quero cada vez mais de Ti E a oração Oração é Paixonite Sabe por quê? A oração É um dos mais importantes Assim como a leitura da palavra E o jejum A oração É onde você tem Um relacionamento real com Deus É onde você pega Intimidade com Deus É como se fosse Uma pessoa Que você só pega Intimidade com aquela pessoa Conversando com ela E é The same thing Ou seja A mesma coisa Com Deus A oração é a conversa Com Deus E você conversar com Ele É onde você pega Intimidade Onde você cria Um relacionamento E é incrível É incrível Relacionar-se com Deus É perfeito E eu posso dizer Porque eu me relaciono Com Deus Eu tenho intimidade Com Deus E é maravilhoso Eu não vejo a hora Todos os dias Eu fico ansioso Para ter o meu momento Com Deus Eu gosto até de acordar Cedo para isso Acordar 5 horas da manhã Só para ter esse momento Com Deus Porque é maravilhoso Você conversar Com seu Pai Entende? É maravilhoso Você conversar Com Deus Que criou Todas as coisas Já parou pensar nisso? Deus O Deus O Deus Que criou Todas as coisas O Deus Que criou Você O Deus Que criou Seus parentes O Deus Que criou A água O Deus Que criou O céu O Deus Que criou A árvore O Deus Que criou As plantas O Deus Que criou Todos os animais O Deus Que criou O universo Ele está Querendo se relacionar Com você Você sabe O quão poderoso Isso é Você pode perceber O quão maravilhoso Isso é E fora isso Também De ser um Deus Todo poderoso Deus sabe Todas as coisas Está em todos Lugares Que criou Todas as coisas Ele é a fonte De prazer Ele é a fonte De amor Ele é a fonte De alegria Ele é a fonte De paz Ele é a fonte Fonte Se você quer Se sentir amado Não adote Um cachorrinho Não comece Um relacionamento Não busque Em pessoas Não busque Em coisas Busque em Deus Porque ele é a fonte Do amor É claro que você Ter um relacionamento Com pessoas É importante É claro que você Adotar uma cachorrinha Maravilhosa Eu amo cachorro Eu amo cachorro Eu gosto muito Tenho três Poxa Eu amo cachorro É claro que você Tem algumas coisas Que você gosta Também é legal Mas isso não pode ser A base da sua vida Você ficar pensando Na mesma coisa O tempo todo Como se fosse Aquilo que você tem Para viver Não é assim Não é assim Nós temos que buscar Em primeiro lugar O reino dos céus E a tua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Se buscarmos a Deus Em primeiro lugar Tudo virá Tudo virá É consequência Gente É consequência É consequência E sentir amor Se sentir amado Sentir paz Sentir alegria Não são em pessoas Não são em coisas É em Deus É em Deus Então Viva esse amor Viva esse relacionamento Com Deus Hoje Não vá só na igreja Não segue apenas rituais Não segue apenas ritos Não segue apenas regras Comece a ter um relacionamento Com Ele Porque Deus não nos criou Para a gente fazer algo Para a gente sei lá Para a gente pregar o evangelho Para a gente Seguir rituais São importantes São importantes Seguir rituais O nosso propósito de vida É pregar o evangelho Mas na criação do mundo Deus não criou o ser humano Para isso Deus criou o ser humano Para se relacionar com Ele Tanto que Adão e Eva No começo lá Eles não tinham que sair Pregando o evangelho Como todo mundo pensava Que a gente nasceu para isso Não Eles nasceram Para se relacionar com Deus Então a sua prioridade É se relacionar com Deus Sabe As outras coisas As coisas Da vida normal Assim Do dia a dia São São coisas que não devem ficar Em primeiro lugar Não devem ser prioridade Claro que são importantes Mas Em primeiro lugar Tem que ser o seu relacionamento Com Deus Tem que ser A intimidade com Deus E Deus sabe do que você precisa Exatamente da forma que você precisa Então busque a Ele A intimidade com Ele É maravilhoso E viver a vontade dEle Então Perfeito Então Desligue um pouco o Youtube Desligue um pouco o celular E viva Um relacionamento com Deus Nesse momento É Espero terminar o vídeo Mas Quando acabar esse vídeo Desligue o celular Vá para o seu quarto Ore Leia a palavra Jejue Louve a Ele Porque O Senhor Ele Está te chamando Ele diz Filho Filha Eu te amo E eu quero me relacionar com você E é isso Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu